A adoção espiritual é um tema pouquíssimo falado, infelizmente. Você sabe o que significa adotar uma pessoa espiritualmente? Sabe como fazer isso? Você já adotou algum bebê em risco de ser abortado? Ou então, nunca ouviu falar nesse assunto? Olá, salve Maria! A adoção espiritual defende a vida de uma criança que corre o risco de ser abortada. Acreditamos que Deus, em sua misericórdia e onipotência, ajudará essa criança ameaçada pelo aborto a sobreviver a este momento tão difícil e ser acolhida, esperada e amada pela própria família ou por outra família, a adotiva. Você já sabe, mas não custa lembrar que você ajuda muito o canal se já curtir esse vídeo e assistir ele até o final, ok? Posso contar com você? Bem, a adoção espiritual é uma atitude concreta na luta em defesa da vida desde o momento da sua concepção até a morte natural. Por outro lado, existem muitas famílias que vivem o drama da infecundidade, sonhando um dia poder acolher um filho, que pode também vir pela via adotiva. Por outro lado, reina a civilização da morte, que apresenta uma nova vida como um problema pessoal da mulher, descartando totalmente o direito à vida da criança em desenvolvimento. Bem, a oração da adoção espiritual não só defende a vida da criança ameaçada pelo aborto, mas também defende a mãe da criança das inúmeras consequências terríveis deste crime. Os apoiadores do assassinato de bebês no ventre de suas mães apresentam esse ato como se ele fosse muito tranquilo. Se ele for feito com uma correta assistência médica, é um procedimento fácil, sem perigo, sem nenhuma consequência e nada disso é verdade, nada disso. A própria medicina reconhece muitas complicações físicas e psicológicas do aborto. Quando falamos das consequências físicas, podemos citar a laceração do colo do útero, o que provoca partos prematuros, futuros, a perfuração do útero, a esterilidade definitiva, perigo de lesão no intestino, nas trompas, bexigas, a necessidade da retirada do útero, que é a esterectomia. Outra consequência também é a gravidez ectópica, que ocorre fora do local apropriado e por isso causa danos para a saúde da mulher e o risco da entrada da solução salina na corrente sanguínea da mãe e a morte materna. Isso tudo ocorre independentemente do método escolhido, viu? As consequências nefastas desse verdadeiro assassinato que ocorre dentro do útero da mulher estão sempre presentes, seja ele feito por uma via legal, entre muitas aspas, ou seja esse ato diabólico feito de forma clandestina. Em 100% dos casos, sem exceção, é um ato muito, muito perigoso para as duas vidas. E isso tudo sem falar das consequências psicológicas, que vão desde crises de histeria, visões ou sonhos com a criança abortada, ou do momento do aborto, ansiedade, medo, depressão e nove vezes mais propensão ao suicídio. Nós temos aqui no canal um vídeo que o título é Precisamos Falar Sobre Este Crime. Vai aparecer agora aqui nos cards e estará também aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir depois. É muito importante a gente estudar sobre esse assunto para não ser enganado e nem deixar que enganem outras pessoas. Mas bem, tendo falado sobre esse crime horrendo que brada os céus e sabendo que o mundo jaz no maligno, é muito importante que nós, católicos, cidadãos de bem, rezemos pedindo a Deus por essas pessoas que foram enganadas pelo sistema e pela cultura da morte. E de que forma real, então, nós podemos fazer isso? É através da adoção espiritual. Mas, olha Carol, o que é afinal a adoção espiritual? É uma promessa de oração a Deus por intermédio de Maria Santíssima oferecida na intenção de uma criança que corre o risco de ser morta no ventre de sua mãe. Essa adoção dura nove meses e consiste na recitação de uma oração cotidiana específica, eu já vou fazer ela aqui com vocês, na intenção da criança e dos seus pais, junto a um mistério do terço ou a outra oração, como o terço da misericórdia, e que pode também ser acompanhada sempre que possível, até por outras práticas da fé católica, como confissões, comunhões frequentes, adoração ao Santíssimo Sacramento, a leitura da Bíblia, o jejum, e a abstinência também nas épocas recomendadas pela igreja, o combate diário e consciente dos próprios vícios, a ajuda de pessoas em dificuldades, enfim, além de novenas e outras orações adicionais que você pode oferecer também. Então vejam só quantas coisas nós podemos ofertar a Deus para a salvação de um bebecinho e da sua mãe que correm o risco de morte através deste crime terrível. De maneira bem prática, então, você vai escolher uma data de preferência hoje mesmo, não perca mais tempo não, viu? Porque tem muita gente precisando desse gesto de adoção espiritual. E você, se possível, registra essa data para poder contar os ciclos de nove meses. Eu conheci essa prática da adoção espiritual através da minha amiga, Jaqueline Andresa, a perpétua lá de Sorocaba. Ela me deu um folhetinho das irmãs servidoras do mosteiro contemplativo Santa Gianna Beretta Mola. E eu comecei no dia 29 de outubro de 2021 a minha primeira adoção. Hoje eu já estou na minha segunda gestação de adoção espiritual e muito feliz eu me sinto por realmente acreditar que através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e do poder de intercessão de sua Mãe Maria Santíssima, eu já salvei quatro vidas, duas mães e dois bebezinhos com essa pobre e pequena oferta que eu faço todos os dias. Bem, vamos lá. A oração para se adotar espiritualmente um bebê em risco de ser abortado é assim. Deus Onipotente, graças vos dou pelo dom da minha vida. Hoje, na presença da Santíssima Virgem, de São José e de todos os anjos e santos do céu, eu adoto espiritualmente uma criança em perigo de aborto, uma criança que só vós, Senhor, conheceis. Prometo rezar por nove meses pela proteção desta criança no útero de sua mãe. Deus de amor e de misericórdia, que concedeis o dom da vida, eu imploro. Concedeis a graça da salvação eterna a esta criança. Peço-vos em nome do menino Jesus, Salvador do mundo, através da intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe da Vida. Agradeço-vos na fé, esperança e caridade por escutar minha prece. Amém. É muito lindo isso, né? E essa oração de compromisso a gente faz uma vez só, ao iniciar o ciclo de nove meses, ok? E depois, todos os dias, nós vamos rezar a seguinte oração, que é bem curtinha. E diz assim, Meu Senhor Jesus Cristo, através da intercessão da Imaculada Virgem Maria, vossa Mãe, que vos concebeu no seu coração e no seu ventre, e da intercessão de São José, protetor da Sagrada Família e de todos os anjos e santos do céu, peço-vos que protejais a vida da criança que eu adotei espiritualmente. Rogo-vos que concedais aos pais dessa criança a graça, a coragem e o amor para trazê-la à vida a qual vós a destinastes. Eu vos imploro, concedei a graça da salvação eterna a esta criança. Que Deus nos dê a graça da perseverança neste propósito de salvar almas e que possamos nos oferecer sempre mais a cada dia para o bem do nosso próximo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora me fala se você já conhecia a adoção espiritual. Vamos conversar mais sobre isso, ok? E se você quiser a oração completa que eu fiz aqui, as orações, você pode me adicionar lá no nosso grupo de WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo, me chama lá que eu te mando a oração completa, tá bem? E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos e a sua família, enfim, você já sabe como nos ajudar e muito. Que Deus te abençoe e salve Maria Imaculada! Tchau! 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 Tchau!